Olha só esse absurdo, já coloca as imagens aí na tela que eu vou explicar um pouquinho dessa confusão Vai mais devagar para eu poder ir explicando para o povo Isso aí é a caixinha de correio, uma caixinha de correio Da síndica de um prédio nasa norte que um morador quebrou vários ovos ali dentro Vários ovos ali dentro, e ele não para por aí não A síndica é ameaçada por esse morador que se recusa a cumprir as regras E a cair com os custos do condomínio nasa norte O cara, ele não paga o condomínio e acha que está cheio de direito Josiane Ricardo está ao vivo com a gente Josi, e não para por aí não né, parece que ele ainda colocou lixo lá na caixa de correspondência né Da vítima, fez pichações, como é que está essa situação minha querida, é com você, muito bom dia Muito bom dia para você também Fred, bom dia para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral Nós estamos desde cedo apurando todo esse caso envolvendo um morador desse prédio Que fica aqui na quadra 210 da Asa Norte A síndica do condomínio, mas não só ela, todos os moradores desse prédio aqui Inclusive a gente já viu algumas imagens Porque esse homem, ele começou a ameaçar já a síndica e a antiga síndica também por e-mail Só que essas ameaças saíram dos e-mails e foram parar nas paredes das áreas públicas aqui do prédio Inclusive a gente só não consegue mostrar agora, porque tem palavras muito pesadas Muitos palavrões que a gente realmente não consegue mostrar Mas esse homem teria aí feito todas essas pichações, ameaçado moradores Ameaçado a própria síndica e a última atitude dele Fred, essa atitude tão grave Foi essa exatamente que você acabou de mostrar aí Que foi de colocar bastante lixo, ovos quebrados, até fezes Na caixinha de correio que seria endereçada para a síndica do condomínio Ela, claro, está muito assustada, não só ela, como todos os moradores desse condomínio Que fora esse problema, é um condomínio muito tranquilo Moradores idosos, inclusive, vivem aqui De acordo com ela, eles não teriam outros tipos de problema que não fossem esse Agora esses moradores, eles decidiram, inclusive, fazer uma assembleia E decidiram pela expulsão desse homem, justamente por isso Porque ele teria ali feito, descumprido algumas regras Regras normais que todos os condomínios têm Quem mora em condomínio sabe E ele teria sido notificado, né? Sendo chamado a atenção e não teria gostado E justamente por isso ele teria feito todas essas pichações nas paredes Mandado aí mensagens com muitas ameaças Mas para falar sobre esse assunto Nós estamos aqui com a síndica do condomínio Que gentilmente já conversou com a nossa equipe Nós estamos preparando uma reportagem especial Que vai ao ar aqui na Record Mas ela também topou, gentilmente, falar ao vivo aqui com o Balanço Geral Sobre todo esse caso Muito boa tarde, Silvia Como é que começaram aí essas ameaças? Já não é um problema de hoje, né? Já vem acontecendo há algum tempo Sim, quando eu fui eleita síndica em 2018 Ele já praticava esses atos com e-mails para a síndica anterior Justamente porque não aceitava cumprir as normas que todo condomínio tem que cumprir E aí, como que você se deparou com essa última pichação? Sem falar, claro, o que está escrito Você desceu, como é que foi? E viu? É, foi assustador Foi um impacto, foi violento E claro que dá medo Mas eu tenho que agir como síndica E proteger os moradores do prédio Os colaboradores do prédio Então eu tive que colocar de lado Essa minha situação pessoal do medo E enfrentar a situação Indo novamente à delegacia Registrando mais um boletim de ocorrência E precisamos a essas alturas Há pouco tempo Contratar uma empresa Para fazer uma segurança extra no prédio Porque os moradores estão realmente aterrorizados Antes de devolver para você aí no estúdio, Fred Para a gente poder fazer essa conversa aqui com a síndica Isso que ela acabou de falar É muito importante Os moradores realmente tiveram de contratar Uma empresa terceirizada Para fazer a segurança do prédio Inclusive o segurança está aqui Atrás da gente Não sei se a gente consegue mostrar Essa equipe de segurança está acompanhando O trabalho da síndica Segurança privada Justamente para fornecer aí Mais segurança para os próprios moradores Aqui da quadra 210 Fred Cara, duas perguntas aí Rápidas Esse cara Ele é um funcionário Inclusive do Ministério Público Da União Devia ter um pouquinho de cabeça De raciocinar melhor Duas perguntas rápidas Ela falou que em 2019 Ela foi eleita síndica Cara, a gente já está em 2024 Quanto tempo esse cara mora aí? E se ele mora com família Ou sozinho? Josi? Perfeito O Fred pergunta, Silvia Há quanto tempo ele mora aqui nesse prédio? Qual é o perfil dele? Ele mora sozinho? Como que é mais ou menos a rotina? Ele fica bastante no prédio Ele mora aqui há bastante Eu não sei precisar desde quando ele mora Eu sei que desde 2018 ele está aqui Ele é Ele sai Volta Nesses últimos tempos Ele sai e volta muito Durante o dia Eu É isso que eu sei Isso, Fred Obrigada, viu Silvia? A gente vai voltar daqui a pouquinho Fred Com o advogado Para explicar para a gente Mais detalhes E também detalhes dentro da lei Sobre o que pode acontecer legalmente Com esse morador A gente sabe que muitas pessoas que moram em condomínio Dividem apartamento Tem problemas com moradores Nesse caso específico aqui da 210 Norte É um caso muito grave Porque já passou para ameaças E também pichações Inclusive tem até uma equipe de segurança Aqui acompanhando o nosso trabalho Mas uma última informação Antes de devolver para você É que o apartamento desse servidor público É próprio Então o que pode acontecer com ele? Ele perde o imóvel? A gente vai tirar essas dúvidas daqui a pouco Aqui no Balanço Geral Com o advogado E vai explicar tudo direitinho para a gente Inclusive o resultado da assembleia Que os moradores fizeram ontem Para definir aí O que pode acontecer com ele Fred Cara, pois é Tem uma assembleia tentando tirar ele do condomínio Vamos perguntar Se isso é possível para o advogado Que vai entrar com a gente Já já, viu? Sabe o que eu fiquei de cara? Josi Porque a síndica aí falou Que não conhece a rotina dele Ele vai e volta Vai e volta E aí eu tenho Uma nota aqui Que diz que em outubro de 2023 O servidor foi designado aí Para exercer Um cargo comissionado No gabinete Do subprocurador geral Da república Não vou dizer o nome A nomeação Inclusive Consta Consta Desculpa No diário Oficial da União O que é o trabalho desse cara Desse entra e sai Entra e sai Entra e sai Esse cara Eu vou, inclusive Não vou dar o nome dele, não Eu vou dar o nome dele, não Estava buscando aqui A Idade dele Mas é o M A M Daqui a pouquinho Eu vou trazer mais detalhes sobre isso O Josi também Que está ao vivo lá Agradece a síndica Viu, Josi? Valeu mesmo Gente, um absurdo Eu vi aqui que esse cara já usou vinagrete Esse cara já usou Aí lixo Esse cara já Usou ouve e tudo mais